Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar um tema delicado, mas importante, atores turcos que já faleceram e talvez você não saiba. É sempre interessante relembrar e prestar homenagens a esses talentosos artistas que ganharam sua marca no mundo do entretenimento. Mas antes gostaria de pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal e ativem o sino de notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. Assim, estaremos sempre atualizados sobre os temas que falamos aqui. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar essa emocionante jornada em homenagem aos atores turcos que nos deixaram, mas que continuarão vivos em nossas memórias e corações. Começaremos com uma menção honrosa a Ozan Tuquemez, um ator talentoso cuja interpretação brilhante do personagem Hosanna na novela renomada turca, Kiral Kesk ou Amor de Aluguel em português, cativou o coração de milhões de telespectadores ao redor do mundo. Seu desempenho artístico e carismático trouxe vida a esse personagem inesquecível, tornando-se uma das principais razões do sucesso da novela. Infelizmente, o destino reservou uma trágica interrupção na vida de Ozan. Com apenas 22 anos de idade, ele foi vítima de um terrível acidente de trânsito enquanto se deslocava de moto para o seu local de trabalho. O incidente deixou a indústria do entretenimento turco e os milhões de fãs da novela ao redor do mundo em estado de choque e luto profundo. A perda prematura de Ozan Tuquemez deixou um vazio inegável, não apenas na indústria do entretenimento, mas também nos corações de todos que o conheceram ou através de seu talento na tela. Seu carisma, dedicação e futuro promissor como ator ou uma figura amada e admirada por muitos. A trágica partida de Ozan serve como um doloroso causado pela inflamação da vida e da importância de vencermos a cada momento. Sua morte prematura é uma perda significativa para a comunidade artística e para todos aqueles que foram tocados por seu talento e carisma. Apesar da tristeza que sua partida nos traz, Ozan Tuquemez será sempre lembrado por seu talento excepcional e pela contribuição que fez para a indústria do entretenimento. Seu legado como ator continue a inspirar e emocionar pessoas ao redor do mundo, e ele será lembrado com carinho por todos os fãs que o admiraram. Que a memória de Ozan Tuquemez ficou viva, trazendo conforto aos corações daqueles que sentiram sua falta e perpetuando sua contribuição para a rica história da televisão turca. Descanse em paz, Ozan. Você será eternamente lembrado e amado. Outra estrela que brilhou intensamente no cenário das novelas turcas foi Semra Dinser. Essa talentosa atriz cativou o público com suas atuações marcantes, deixando uma marca indelével na memória de todos os telespectadores. Com seu talento diversificado, ela deu vida a personagens inesquecíveis, como Reia na emocionante Istambulu Gelin, ou A Noiva de Istambul Andan Tecnogluen, Kuzey Guney, ou Norte Sul, e Kevser na envolvente trama de Alama Ana. Semra Dinser era conhecida por sua habilidade em transmitir emoções profundas e complexas, conquistando o público com sua presença magnética na tela. Sua interpretação sensível e convincente permite que os telespectadores se conectem com as histórias e se envolvam profundamente com os personagens que ela trazia à vida. Infelizmente, o caminho de Semra foi interrompido pela batalha contra um câncer de pulmão, uma doença implacável que ela automaticamente. A atriz foi diagnosticada com a doença em 2019, e desde então, lamentou incansavelmente contra ela. No entanto, em novembro de 2021, aos 56 anos de idade, Semra nos deixou, pegando a todos de surpresa. Uma das características notáveis de Semra Dinser foi sua decisão de manter sua batalha contra o câncer em sigilo. Ela escolheu enfrentar essa diversidade em particular, sem tornar sua doença um espetáculo público. Essa abordagem revela não apenas sua coragem e força interior, mas também sua dedicação inabalável à sua profissão e ao amor pelo trabalho que exercia. A partida de Semra Dinser deixou um vazio imenso no mundo do entretenimento turco e nos corações dos fãs que a admiravam. Sua ausência é profundamente sentida, mas seu legado como atriz talentosa e inspiradora permanece vivo. Ela continua a ser lembrada como uma das grandes estrelas das novelas turcas, cujo talento iluminou a tela e tocou os corações de muitos. Que a memória de Semra Dinser seja um constante de sua arte excepcional e do impacto que ela teve na indústria do entretenimento. Seu legado será preservado através de suas atuações memoráveis, que continuarão a emocionar e inspirar as gerações futuras. Desejamos que a família, amigos e fãs de Semra encontrem conforto e paz. Que eles possam celebrar a vida e as contribuições que ela fez para o mundo das novelas turcas. Semra Dinser sempre será lembrada com carinho, respeito e perseverança por sua dedicação à sua arte e por ter tocado tantas vidas através de suas performances inesquecíveis. Descanse em paz, Semra. Sua luz continuará brilhando para sempre. No mesmo ano, em dezembro, fomos novamente confrontados com outra despedida triste e dolorosa. O talentoso ator Ali Muraltumezi, que conquistou nossos corações ao interpretar o formidável personagem Golem na série épica Bárbaros, teve um destino trágico que abalou a todos. Sua jornada promissora, que estava apenas começando, foi abruptamente interrompida, deixando um vazio imenso na indústria do entretenimento e no coração de seus fãs. Ali Muraltumezi, com seu carisma e talento induzido, trouxe vida e intensidade ao personagem Golem, capturando a atenção do público com sua atuação convincente e apaixonante. Sua presença magnética na tela e sua habilidade de transmitir as nuances emocionais do personagem perderam uma marca indelével em todos que assistiram a série. No entanto, em uma reviravolta trágica do destino, Ali Muraltumezi encontrou um destino cruel. Enquanto estava em Mersin para um programa, ocorreu um acidente terrível. Ali sofreu uma queda fatal do 11º andar de seu apartamento, deixando todos chocados e imersos em profundo luto. A notícia dessa tragédia abalou a indústria do entretenimento turco e todos aqueles que apreciavam seu talento e carisma. A partida prematura e trágica de Ali Muraltumezi é uma lembrança dolorosa da passagem da vida e de como ela pode ser imprevisível. Sua morte deixou um vazio imenso na indústria do entretenimento, privando-nos de sua presença carismática e do seu potencial ilimitado como ator. Enquanto lamentamos a perda dessa estrela em ascensão, também devemos lembrar de celebrar o talento e a contribuição que Ali Muraltumezi trouxe para o mundo do entretenimento. Seu trabalho notável e seu compromisso com sua arte serão lembrados como um legado duradouro. Que Ali Muraltumezi descanse em paz, sabendo que seu talento e seu impacto no mundo do entretenimento jamais serão esquecidos. Ele partiu cedo demais, mas seu legado permanecerá vivo em nossos corações e nas obras que ele nos deixou. Seu espírito continuará a iluminar o mundo do entretenimento, e sua memória será eternamente lembrada e honrada. Nesse contexto de perdas trágicas e impactantes no mundo do entretenimento, também sentimos profundamente a perda do irmão do ator que deu vida ao personagem icônico Demir na emocionante série Um Milagre. A interpretação do ator na série trouxe uma profundidade e identificação notáveis ao personagem de Demir, conquistando os corações dos telespectadores com sua atuação poderosa e emocionalmente carregada. Sua habilidade de transmitir as nuances da história e as complexidades do personagem era realmente cativante. Infelizmente, a tragédia atingiu sua família quando seu irmão, cujo nome não foi revelado publicamente para preservar a privacidade, nos deixou prematuramente. A perda de um ente querido é uma experiência dolorosa e difícil, que afetou profundamente não apenas a família, mas também os amigos e a comunidade ao redor. Perder um ente querido é uma experiência que nos lembra da brevidade da vida e da importância de elevarmos os momentos preciosos que temos com aqueles que amamos. Nossos pensamentos estão com o ator e sua família enquanto eles passam por esse período de dor e saudade. Que a memória do ente querido perdido seja uma fonte de conforto e lembrança amorosa para o ator e sua família. Que ele se encontre em consolo na certeza de que seu ente querido será sempre lembrado e honrado em suas memórias e nas histórias que compartilharam juntos. Em meio a todas essas perdas trágicas, é importante lembrar a importância de apoiar aos outros e de cuidar de nossa própria saúde mental e emocional. Que podemos encontrar força e esperança em comunidade, enquanto nos unimos para enfrentar esses momentos difíceis e nos lembrar da resiliência do espírito humano. Que todos aqueles que perderam entes queridos encontrem conforto, paz e cura ao longo de sua jornada de luto. E que através dessas perdas, podemos aprender a defender a vida e a importância de amar e apoiar aos outros enquanto seguimos adiante. Metin Sekmez, um ator talentoso e carismático, deixou uma marca indelével no mundo das séries turcas com suas atuações brilhantes. Sua participação em séries icônicas, como Bimbir Jesse ou Mil e Uma Noites, capturou a imaginação do público e nos envolveu em tramas envolventes e personagens inesquecíveis. Através de seu talento e habilidade de dar vida a personagens complexos, Metin Sekmez deixou uma impressão duradoura nos corações dos espectadores. Um dos papéis mais memoráveis de Metin Sekmez foi na aclamada série Segredo de Feriha, onde ele brilhou e cativou o público com sua interpretação impressionante. Sua presença magnética na tela e sua capacidade de transmitir emoções profundas tornaram suas cenas mais marcantes memoráveis e tocantes. No entanto, em agosto de 2021, uma triste notícia abalou a indústria do entretenimento turco e todos aqueles que admiravam o talento de Metin Sekmez. Aos 76 anos o ator partiu, deixando um imenso vazio na indústria e na vida daqueles que tiveram a sorte de trabalhar com ele e apreciar seu trabalho. Metin Sekmez será lembrado não apenas por suas performances marcantes, mas também por sua contribuição significativa para a indústria do entretenimento turco. Sua dedicação à sua arte e seu compromisso com a excelência artística inspiraram muitos atores e atrizes que o seguiram, deixando um legado duradouro no cenário das séries turcas. Além de sua carreira de sucesso, Metin Sekmez também foi uma pessoa admirada por sua generosidade e humildade. Ele era conhecido por seu espírito gentil e seu apoio aos colegas de trabalho, sempre disposto a compartilhar sua sabedoria e experiência com os mais jovens. Sua presença nos bastidores foi valorizada e sua ausência deixou um vazio emocional na comunidade cinematográfica. Neste momento de tristeza e luto, prestamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e fãs de Metin Sekmez. Que eles encontrem conforto na lembrança de sua arte excepcional e no impacto positivo que ele teve na vida de tantas pessoas. Que sua luz continue a brilhar através de suas performances memoráveis. Que continuarão a encantar e inspirar as gerações futuras. A partida de Metin Sekmez é uma lembrança poderosa da protetora da vida e da importância de exaltarmos cada momento que temos com aqueles que amamos e admiramos. Que seu legado continue a inspirar e motivar, incentivando-nos a buscar a excelência em nossas próprias vidas e carreiras. Metin Sekmez deixou um vazio imenso na indústria do entretenimento turco, mas seu espírito e sua contribuição permanecerão vivos para sempre. Que sua memória seja um resultado constante de seu talento excepcional e da alegria que ele trouxe aos corações de todo mundo. Que a luz de Metin Sekmez brilhe eternamente, iluminando o caminho para as futuras gerações de atores e inspirando-os a buscar a excelência em sua arte. Que sua alma descanse em paz, sabendo que ele deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento e tocou a vida de muitos com seu talento excepcional. Chegamos ao fim deste vídeo especial sobre os atores turcos que já faleceram e talvez você não saiba. Espero que tenha apreciado essa jornada de lembranças e homenagens a esses talentosos artistas. Agora, gostaria de convidar vocês a deixarem seus comentários sobre os atores mencionados e compartilharem suas memórias e sentimentos. Suas palavras são muito importantes para nós. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal para não perderem nenhum conteúdo relacionado ao mundo do entretenimento turco. E não se esqueçam também de ativar o sininho de notificações para receberem todas as atualizações. Se você gostou deste vídeo e acredita que ele pode tocar outras pessoas, não deixe de indicar aos seus amigos e nas redes sociais. Juntos, podemos manter viva a memória desses atores tão queridos. Agradeço imensamente por terem acompanhado até o final. Nos vemos em breve em nosso próximo vídeo. Até lá, um abraço carinhoso a todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.